Galerinha, canal Games aqui trazendo pra vocês mais um vídeo né, 27 de agosto teremos a GoFest, o final né, o último estágio do evento da GoFest que em geral acho que não valeu a pena né, o preço original foi quase 80 reais né, quem pagou em cheio né, e o que a gente vai ter agora, a gente vai ter a finaleira, onde vai ter um dia aí de evento, vai ter alguns spawns específicos, quem já tem o ingresso, tem acesso a esse ingresso, não, vocês tem que comprar individualmente, vocês não compraram a outra GoFest, e fica a dica que vai dar pra vocês presentearem pras outras pessoas, num preço mais barato, que é interessante, então de repente vocês tem amigos, conversa com amiguinho, amiguinho compra pra vocês o ingresso, vocês pagam bem mais barato do que comprar o ingresso cheio, porque acho que o ingresso cheio tá tipo 55 reais, uma coisa assim, enquanto que com amigos, dependendo do celular que a pessoa tem, chega a sair 18,90 tá, fica essa dica aí maravilhosa, o que a gente vai ter nessa GoFest, vou falar um pouco mais durante o vídeo sobre o que que tem, vou mostrar, analisar o que que é bom pvp né, mas só pra resumir aqui pra quem tá interessado, antes de entrar toda essa parte, a gente vai ter os spawns específicos, vai ter coisas no incenso, vai ter acesso aí a alguns passes de raid né, vai ter raid ao longo do dia né, nesses horários, onde eles vão liberar as ultrabestas, a gente ainda não sabe se vão ser liberadas também em pesquisa pra gente poder ter elas abaixo de 1500, mas parece que sim, parece que teremos acesso a elas abaixo de 1500, estamos esperançosos aqui né, é a Niantic, vai ter também o Chaimin voador lá né, o Chaimin, o Chaimin de asas, o Chaimin dos Flies, e também teremos, dentro dessas raids de ultrabestas, são as 4 ultrabestas que eles liberaram até agora né, a Nihilego, o Buzzhole, o Feromossa e o Shaktri né, que se fala, então vocês vão poder pegar esses pokémons, e obviamente mais pra frente eu vou trazer análises individuais de cada um desses pokémons, pra gente saber o que focar ou não durante essa GoFest, qual deles vale a pena ou não, então a gente vai obviamente fazer uma sequência de análises, pra gente poder entender melhor o que que tá valendo nessa GoFest ou não tá, então fica aí as informações, eles recém falaram a respeito, faz um pouco aí que liberaram informações a respeito, eu analisei em live, e vou trazer agora pra vocês, e claro se vocês quiserem continuar acompanhando o canal, pra saber de outros conteúdos né, que a gente tem trazido bastante, aí análise de evento, análise do PVP obviamente, vocês já sabem, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa obviamente aquele comentáriozinho abaixo, o que que vocês esperam pra esse evento final da GoFest, e manda pra amiguinho que tá interessado, tá querendo saber tudo que vai acontecer, quer estar por dentro das questões do PVP, aqui é o canal gente, aqui foco é PVP, mas a gente fala um pouquinho do resto também, do que a galera curte, então é basicamente isso, galera, abraço pra vocês. Vamos ver aqui, Pokémon GoFest 2002, detalhes do evento final revelados, Ultra Beasts, Shaimin, Forma Cell e muito, muito mais, eu adoro esse muito, muito mais, como se fosse um bagulho absurdo né, foi a pior GoFest da história, e eles tão falando como se fosse a melhor de todos os tempos, mas Pikachuzinho aqui de Caché Gó que foi bonito. Treinadores, este ano treinadores de todo mundo experimentaram 4 eventos pra com o GoFest, desde a experiência global que deu início a tudo em junho, até as experiências presenciais únicas em Berlim, Seattle e Sapporo né, que a Sapporo foi o que teve agora né, mas a inversão ainda não acabou, estamos muito animados pra compartilhar mais informações sobre o quinto e último evento, Pokémon GoFest 2022 Finale, eles falam como se fosse o evento. No sábado, 27 de agosto, das 10 às 18, treinadores de todo mundo estão convidados a participar deste evento global especial. Os ingressos para o evento já estão disponíveis, por 10 dólares e 99 né, baratinho, inclui acesso a jogabilidade do evento especial no sábado, 27 de agosto. Se você comprou o ingresso do evento principal, já tem acesso então né, no caso a esse ingresso né. Pokémon GoFest é melhor vivenciado ao lado de amigos e familiares, verdade. Para incentivar os grupos a jogarem juntos, temos a alegria de anunciar uma opção de presente com desconto. Cara, isso é bizarríssimo, isso é bizarríssimo, bizarríssimo. Porque a GoFest foi uma bosta, então quem não comprou a GoFest, se deu muito bem. Porque daí agora pede para o amigo comprar com desconto e joga a única parte que realmente está valendo do GoFest inteiro é esse bagulho final aí. Enfim, experiência gratuita né, para quem não quer comprar, apesar de que nesse caso aqui, para quem não sabe no Android a gente está R$18,90 como presente tá. Por R$18,90 esse evento vale tá, eu já estou adiantando. Quem não comprou o original, R$18,90 esse aqui está valendo tá. Só em passe vocês recuperam os R$18,90. No sábado, 27 de agosto, às 10h às 18h, horário local, todos os treinadores poderão aproveitar os itens a seguir, independente de terem ingresso ou não. Uma curta história de pesquisa especial. Tire uma foto durante o evento e vai receber uma surpresa. Deve ser algum Pikachu, deve ser o Pikachu de coisinha. E você poderá encontrar pela primeira vez Muna Brilhante. Incrível, um dos piores pokémons do jogo. Vários itens especiais estarão à venda na loja. Não, a roupa do BuzzRolli é legal. Ó, dá pra virar o Johnny Bravo agora. Então a gente vai ter ó, um chapéu inspirado em Rilego, que é essa coisa aqui. Uma camiseta inspirada no BuzzRolli, que é isso aqui, né. Apareceu o Johnny Bravo. E uma roupa inspirada no Ultra Esquadrão do Reconhecimento Gol, que é essa roupa aqui. A questão é se essa roupa é por partes ou é aquelas roupas que é tudo junto, tá ligado? A parte de cima com a parte de baixo, aí é meio bosta. Ganha adesivos, né, que todo mundo quer adesivo pra mandar em presente. Porque é a coisa mais legal de se fazer, ficar mandando presente. Graças a todos os encontros de rede Ultra Beast, contarão com Beast Balls. Tá, foda-se. Quatro habitats únicos. Essa é a parte que começa a ficar um pouco interessante, né. Vamos ter quatro habitats. E dessa vez eles não vão alternar entre os habitats duas vezes, né. Geralmente é tipo uma hora, uma hora, outra. Pá, pá, não. É duas horas seguidas de cada um. Primeiro habitat da Ferromoça, né. Vai ter o Pikachu de Cachecol. Eu, pessoalmente, achei bonitinho, mas, porra, é mais um Pikachu, né. Scyther. Se vocês quiserem começar a guardar Scyther pra versão de Rissui, né. Ele tem uma evolução de Rissui, não é isso? Se não me engano. Então, quem quiser já ir guardando uns de V legal, né. Pinsir. Tem mais uso em copas extremamente específicas da Sylph. Sudowoodo, mesma coisa. Copas específicas da Sylph. É o Cleaver, isso. O Cleaver. Richmond Top. Teve uso na Copa de Jotô. Então, se vocês quiserem ir atrás. Chance de Outro Mediciã XL, quem não tem ainda, né. Anorite. Zero uso. Kriketot. Zero uso. Wubat. Zero uso. E Karra Blast, né. Ou pelo Shine, ou pelo fato de que... Esse Cavalier é bom tanto na Great quanto na Ultra, né. Great mais pra Copas Temáticas. Apesar de estar aparecendo em alguns times metas dessa temporada aí da Great aberta. Mas o Cavalier também é muito bom na Ultra, né. Então, duas situações aí onde vocês talvez queiram pegar o Cavalier. Caso vocês ainda não tenham, né. Aí é a hora do Buzzhole. Das 12h às 14h. No horário do almoço. Vocês vão poder pegar o Pikachu de novo. Machop. Não sei se essa altura aqui é que ainda não tem Machop, mas né. Jodut. Né. Hitmonlee, Hitmonchan. Né. Magmar. Uma bosta. Númel. Horrível. Cranidos. Pior ainda. Drillbur é legal, né. Pra quem ainda não tem o... O escadril da Master, né. E o Axel. É tipo, esse é o destaque. Então, tipo, vou perder meu horário do almoço pra farmar Axel. Essa é a realidade pra mim. Pikachu de Cachecol de novo aqui, ó. Das 14h às 16h com o Shirk Tree, né. Que é aquela árvore elétrica. Aí temos Electabuzz. Uma bosta. Electric. Pior ainda. Shinx. Só vale a pena, acho, com o golpe de dia da comunidade. E olha ele lá. E ainda assim, não vai dar pra evoluir com o golpe. Lilipe é legal. Ela é legal pra Copa que tá aí até agora. E no caso já vai ter acabado a Copa de agora. Burm e Arenoso. Também nunca vi ter uso. Kombi. Pra quem quer Shine. Fungus, a mesma coisa. Joutique. Pra quem não farmar o XL no Joutique agora, né. Shellmite. Uma bosta. E aí tem o Stump Fizz. Que esse aí é legalzinho. Pegar de ver legal é bacana desse Stump aqui, tá. Nossa, a areia boa de Dust também. Ah, é boa de Dust? Porque... Ah, é por causa do Kombi, né. Kombi e Fungus. Porra, mas... Eu sou capaz de fazer meu horário de almoço nesse aqui, Vini. O que? Tipo, jogar... Tipo... Eu sou capaz de pegar e parar pra almoço aqui, tá ligado? Sim, sim. Não, sim. Aqui, ó. Tipo, das 12 às 14 vai atrás de Axel. O que vale mais a pena. E aí para pra almoçar aqui e foda-se, tá ligado? Ah, eu falo. Tipo, pra quem for jogar o evento inteiro. É uma hora boa pra Dust. Porque não tem nenhum bicho muito relevante. Não, não tem quase nada. E aí o horário do Nihilego. Que é das 16 às 18. Tem o Bulbasauro. Por algum motivo o Pikachu agora ficou em segundo. Ah, deve ser por ordem de Pokédex, né. Clefairy. Pra quem quiser Clefable. Faz tempo que não aparece em nenhum meta, mas... Vai que, né. Eu vou dormir e não jogar. Ah, pode ser também. Tentacu. Interessante. Chances. Se vocês quiserem tentar a Chance da Great. Tangela. Né. Omanite. Uma bosta. Chicorita é legal. Eu tô precisando de XL pra fazer a Shadow Meganeon da Ultra. Então, pra mim isso aqui vale a pena. Mas é muito específico. Tortwig. Pra quem quiser fazer a Torterra Shadow. Ele grota o Shadow pra rodar o Grasshole, né. Bramid Planta. Uma bosta. Muna. Pior ainda. Tem Freelish. Que é legal. Quem não tiver uns... Jelly sent de V bom. É a chance. Pegar Jelly pra Great e pra Ultra. Swirlix. Uma bosta. Scrap interessante pro Dragalge da Ultra. E da Great também. Dragalge aparece em algumas copas temáticas. Então, de todas essas horas, todas tem alguma coisinha que vale a pena. A única que não vale nada é a Shirk Tree. A Shirk Tree acho que só tem o Stunfisk. Olha lá. Aí é individual mesmo a escolha. Rades que a gente vai ter. Pikachu de Cachecol. Porque todo mundo vai gastar passe mesmo pra fazer Pikachu de Cachecol. Axel. Talvez alguns gastem. Rockruff. Talvez alguns gastem. Aí tem Snorlax, Salamence, Druidgon, Dartrix, Torraquete e Brione. Esses três eu garanto que se alguém for gastar é louco. Reis de 5 estrelas vão ser daí as Ultra Bestas, né? A gente vai ter Feromossa. No horário da Feromossa. Buzzhole. No horário da... Do Buzzhole. Shirk Tree. No horário do Shirk Tree. E aí no horário que seria com o Nihilego vai ter todos, né? Porque já que já teve na última GoFest o Nihilego. Imagino que eles estão liberando todos no mesmo horário. É o Dork, tipo, com sorte do poltron encontraram um brilhante. Mas é só aqueles bichos de raid lá pra cima, tá? Bom, é que é minha experiência com ingresso. A parte onde vocês gastaram dinheiro, em teoria, é pra ser melhor, né? Então, vocês vão ter acesso a não N e X brilhantes. Que, pra quem não sabe, vale dinheiro, tá? Pegar esses bichos. Ganha até nove passes de raids diários gratuitos girando fotodiscos em ginásios, né? Então, vocês vão ter nove passes. Por isso que eu disse que R$18,90 vale a pena pelo evento. Porque só em raid vocês já vão recuperar, né? Se vocês ainda derem a chance de conseguir o anon desses brilhantes, vocês conseguem vender numa grana boa. Cinco fotos pra receber uma surpresa. Que deve ser Pikachu ou qualquer bosta dessas. Ganhe R$5.000 de... Ah, essa surpresa pode ser o Rotom lá que tava rolando. Ah, o Rotom, é verdade, o outro Rotom, né? O... Puta, deve ser, né? Cortador de grama. Deve ser o Rotom cortador de grama, é. Se não for, a Niantic é uma bosta. Mas a Niantic é uma bosta, então eu não ficaria com esperanças. Ganhei cinco mil pontos de experiência extras em recompensas quando vencer uma raid. Nossa, que incrível. O incenso ativado durante o horário do evento terá duração de duas horas. Tá, então vocês vão ter que, ao invés de que ativar oito, vocês vão ativar quatro incensos. Ganhei triplo de poeira, sei lá... Poeira, não. De pontos de experiência gerando fotodiscos. De poké paradas e ginásios. Metade da distância pra chocar o ovo. Legal. A partir das 10 horas, o ocasionador se capturou em Xaimim em forma céu poderão mudar sua forma para Xaimim em forma terrestre e vice-versa. Então vocês vão ter acesso ao Xaimim em voador, né? Que eu nem sei se é bom. Então, mais algumas coisas pra gente dar uma avaliada. Além da curta história de pesquisa especial de cima de vozes, quem tiver ingresso pra comum golfinale receberá três histórias curtas e exclusivas de pesquisa especial. Aqui é onde o pessoal tá dizendo que vai vir o Buzz Roly, a Ferromonça e o Shirk Tree que vieram nas três golfestes em pesquisa, né? Então é... Estão dizendo que vão vir os três aí nessa pesquisa curta e exclusiva. Concursos precisam pagar itens no jogo. Encontro com o Xaimim, blá blá blá, camiseta, capacete... Bom, mas não é nada garantido. A gente só vai saber no dia se vai liberar os três. A gente espera que sim, porque senão a gente que vai ser muito Kuzona vai deixar uns bichos restritos de uma forma absurda, né? Pra... de acesso à Great, né? Buzz Roly, Shirk Tree... Tá, isso aqui não tem nada de importante. Portanto, depois de completar a primeira história de pesquisa especial durante o evento, você poderá completar todas as histórias de pesquisa especial restantes quando quiser. Então vocês vão completando a primeira história, o resto não precisa ser feito durante o evento, gente. No incenso, aqui é uma parte importante, né? Além de ficar com os estados, blá blá blá, aqui a gente vai com o incenso. Vamos pegar o Mime de Galar, né? Pra quem ainda não conseguiu de ver bom. É uma oportunidade boa. Aqui é durante o da Feira Moça, né? Aí tem todos esses anons, que podem de novo ser Shine. E o Panseid. Que já vai vir agora nesse evento de... Inseto. De inseto, então... Sei lá, vai ser mais pelo tipo... De repente, V-Shine. No segundo horário, também os anons. Torko, de novo, né? Um pouco mais legal. E o Panseer. Quem não pegou na última vez, sei lá por quê. Tá aí. Terceira hora, Clink. Também interessante por EVH Clink com invés... Que não são de raid, os anons e o Pampur. Beleza? Pampur que a gente já tem acesso, né? Livre, né? Depois, no horário do Nihilego, também os anons. Tropius e Freelish. Então, não tem nada, assim, muito genial, assim. Porém, como eu falei, né? Os anons novos que eles estão liberando valem grana. E aí, como comprar o ingresso. Então, resumo do resumo. É um evento que vale pelo preço, por causa dos passes. E de algumas coisas que tem nele. Mas, tirando isso, não é exatamente assim. Nossa, que go fast! Como a Nantica mandou bem. Não.